Oi pessoal, tudo bem? Vamos fazer hoje mais uma olhinha de geometria analítica. Vamos continuar o que a gente viu na aula passada. Só dando uma relembrada aqui rápida, na aula passada a gente estava falando sobre coordenadas de um ponto no sistema cartesiano, certo? Então a gente viu a abscissa, o valor da ordenada, algumas propriedades, algumas características particulares das coordenadas para cada quadrante, coordenada quando o ponto está em cima dos eixos e quando está nas bissetrizes, certo? Hoje a gente vai ver mais três conceitinhos importantes quando a gente está falando de coordenadas, três conceitos que vocês já viram em geometria, mas que a gente vai trazer agora para a geometria analítica para conseguir trabalhar com as coordenadas do ponto especificamente, certo? Então a gente vai começar falando de ponto médio. Na primeira aula de geometria analítica, a gente falou de ponto médio, certo? Para dois pontos que estavam em cima de um eixo. Agora a gente vai falar de ponto médio para dois pontos quaisquer no meu plano cartesiano, no meu sistema de coordenadas, certo? Então se eu tenho aqui um ponto A localizado em qualquer lugar do meu sistema cartesiano. Se eu pegar aqui entre o ponto A e o ponto B, na metade desse segmento eu vou ter um ponto médio ali, certo? O ponto M. Quais são as coordenadas do meu ponto M? Lembrando aqui que o meu ponto A ele tem coordenada xA e yA, certo? Essas são as coordenadas do meu ponto A. O meu ponto B tem as coordenadas xB e yB. Essas são as coordenadas do ponto B. Qual vai ser então a coordenada xM, yM do ponto M? Lembra quando a gente viu isso só para abscissas, para valores em cima do eixo? Que a coordenada, o valor de x do ponto Médio era a média aritmética dos dois extremos do segmento? Aqui é a mesma coisa. O x, ele é o x de A mais o x de B dividido por 2. E o y, da mesma forma. Y de A mais o x de B dividido por 2. Então, as coordenadas do ponto Médio de um segmento são a média aritmética das coordenadas dos pontos no extremo desse segmento. Então, se eu tenho um segmento qualquer no meu plano cartesiano, eu consigo achar as coordenadas do ponto Médio desse segmento, sabendo as coordenadas dos dois extremos, certo? Vamos passar agora para um conceito que tem a ver com o ponto Médio, mas a gente vai ver agora baricentro de um triângulo. Bom, falando de baricentro de um triângulo, então, só para relembrar, o que é o baricentro de um triângulo? Já viram isso com a data em geometria. O baricentro de um triângulo é o ponto de encontro das medianas. E o que é a mediana? Vamos ver aqui. Primeira coisa, só para vocês entenderem o conceito. Tem um triângulo, o meu triângulo ABC, e coloquei ele estar no plano cartesiano aqui, tá? Esse plano é só porque agora, como a gente está trabalhando com geometria analítica, a gente tem que imaginar que tudo está em um plano cartesiano, certo? Todos os pontos, eles têm coordenadas. Mas vamos voltar para o baricentro, voltar para as medianas. A gente tem esse triângulo aqui. O que é uma mediana? Mediana é a reta segmento que liga o ponto médio de um lado, então eu tenho esse lado AB, tenho o ponto médio desse lado, tá? Mais ou menos aqui. Segmento que liga esse ponto médio até o outro vértice, vou fazer pontilhado aqui só para a gente entender. Isso é uma mediana, certo? Ela está ligando o ponto médio de um lado até o vértice oposto, certo? Então, a gente tem três medianas, né? O ponto médio desse lado com o C, o ponto médio do lado BC com o ponto A, e o ponto médio do lado A, C com o ponto B. Onde essas três medianas, essa, essa e essa, se encontraram? Então, a gente tem o baricentro do triângulo, esse ponto aqui, que é o que a gente chama normalmente de G. Então, esse é o ponto G aqui, é o baricentro do meu triângulo. E como que eu sei as coordenadas do baricentro? Como eu falei para vocês, é para a gente imaginar como isso daqui está no plano cartesiano, que cada um desses pontos tem um par ordenado que representa isso. Tem um par de coordenadas. Então, para o A, eu vou ter XA e XB. Opa! Volta para o que eu falei. XA e YA, certo? O XA é esse valor aqui, o YA é esse valor aqui, certo? Para o B, eu tenho XB e YB. Mesma coisa, XB aqui, eixo X, YB aqui, eixo Y. E o C, tem o XC, tem o YC. XC está aqui, YC aqui, beleza? O baricentro, esse ponto aqui, eu também vou ter o ponto G, um XG e um YG, certo? Qual que é o valor do XE, G e do YG? XG é a média aritmética das abscissas dos versos do triângulo. O que é uma média aritmética? Somo tudo, divido pela quantidade que eu tenho. Quantos eu tenho? Um, dois, três. Então, divido por três. YG, a mesma coisa. Média aritmética, tenho três termos, divido por três. Então, essas são as coordenadas do baricentro de um triângulo. O X é a média aritmética dos valores de X dos vértices do triângulo. E o Y é a média aritmética dos valores de Y dos vértices do triângulo. Certo? Mesma coisa de ponto médio. Ponto médio, a gente não tem um segmento limitado por dois pontos. Para a gente achar o ponto médio, a gente tem que fazer a média aritmética. Para o baricentro, é a mesma coisa. O baricentro seria como se fosse o ponto médio do meu triângulo. Certo? Então, para eu achar as coordenadas do baricentro, eu preciso fazer a média aritmética dos pontos das coordenadas dos vértices do meu triângulo. Tudo bem? Vamos fazer um exemplozinho de baricentro para a gente treinar um pouquinho isso. Vamos olhar esse exemplo aqui, então. O que esse exemplo nos diz? Sendo A, 1 menos 1, B, 0, 2, C, 11, 5, os vértices de um triângulo obteram o baricentro G. Vamos lá. Primeira coisa. Quais são os vértices do meu triângulo? Os vértices são A, B e C. Quais são as coordenadas desses vértices? Qual é a coordenada X do vértice A? A coordenada X do vértice A é 1. Lembra? O par ordenado, as coordenadas, elas são um parzinho que eu tenho, normalmente entre parênteses, separado por vírgula. Então, o primeiro número é o valor de X, o segundo número é o valor de Y. Então, aqui para o A, eu tenho que o X de A é 1 e o Y de A é menos 1. Para o B, eu tenho que o X de B é 0 e o Y de B é 2. E para o C, o X de C é 11 e o Y de C é 5. Para eu achar as coordenadas do baricentro, as coordenadas do meu ponto que liga o ponto de encontro das medianas, como que eu faço? O valor de X de G é X de A mais X de B mais X de C dividido por 3. X de A é 1 mais o X de B que é 0 mais o X de C que é 11. 1 mais 0 mais 11 é 12. 12 dividido por 3 é 4. Já sei que o X do baricentro vale 4, certo? Qual que é o Y do baricentro? Y de A mais Y de B mais Y de C dividido por 3. Y de A, menos 1. Y de B, 2. Y de C, 5. Menos 1 mais 2, 1. 1 mais 5, 6. 6 dividido por 3, 2. Eu já tenho as coordenadas do meu baricentro. O X do baricentro vale 4, o Y do baricentro vale 2. Então, o baricentro é o ponto G que tem as coordenadas 4 e 2, certo? Vamos desenhar esse triângulo? Só para a gente entender o que aconteceu aí. Eu vou apagar o enunciado, isso daqui, e vou deixar só o valor das coordenadas para a gente desenhar esse triângulo, certo? Voltei aqui. Desenho um plano cartesiano, só para facilitar aqui a nossa vida. E vamos lá, vamos desenhar o nosso triângulo com o baricentro dele. Primeira coisa, vamos fazer o triângulo, os vértices do triângulo. Primeiro vértice, o vértice A, que tem X igual a 1 e Y igual a menos 1. Então, o X igual a 1 está aqui, certo? Esse é o eixo X. Tem um X aqui, não sei se dá para vocês verem. X igual a 1 e Y igual a menos 1. Então, eu encontro aqui, esse é o ponto A. Ponto B, X igual a 0, X igual a 0 é aqui, Y igual a 2. X igual a 0, Y igual a 2. Esse é o ponto B. Ponto C, X igual a 11. X igual a 1 está aqui bem no finalzinho. Y igual a 5. Então, subo aqui até o Y igual a 5. Y igual a 5 é aqui, essa linha. X igual a 11 é essa linha rente aqui. Então, mais ou menos aqui está o meu ponto C. Então, tem os três vértices do meu triângulo aqui em escala bonitinho para a gente ver. Então, se eu ligar aqui, eu tenho o lado BC. Não vai ficar muito reto não, gente, porque está meio longo aqui. Aqui, o lado AB e aqui, o lado AC. Esse é o triângulo do exercício. Triângulo ABC. Triângulo B é em compridão, né? Mas, enfim. E quais são os valores do base-centro desse triângulo que a gente achou? Então, X igual a 4, Y igual a 2. Então, aqui o 2, aqui o 4. Esse é o baricentro desse triângulo, certo? Tudo bem com o baricentro? Vamos passar agora para o último conceitinho dessa aula. Vamos aqui para o último conceito dessa aula. Conceito de distância entre dois pontos. Então, eu tenho aqui o meu plano cartesiano, certo? Também estou feindo aqui. Nesse plano, eu tenho dois pontos. O ponto A e o ponto B. E eu quero saber qual é a distância entre esses dois pontos. Quanto mede isso daqui. Quero saber qual é a distância D entre esses dois pontos, certo? Então, vamos olhar aqui. Eu tenho, para o ponto A, a coordenada X dele, certo? Que é esse valor aqui. Tenho a coordenada X do ponto B também. A coordenada X do ponto B, certo? E se eu pegar para cá, o ponto A, eu tenho a coordenada Y dele. Mesma coisa para o ponto B. Tem a coordenada Y do ponto B, certo? Vamos pegar aqui agora. Vamos imaginar aqui que a gente tem... Essa reta, esse segmento que liga o ponto A ao ponto B, que tem um tamanho D, que é a distância que a gente quer encontrar. E aí, eu vou traçar aqui um triângulo retângulo imaginário. Esse aqui é um triângulo reto. Pelo teorema de Pitágoras, o que a gente tem? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Não é isso? Então, o quadrado da hipotenusa D ao quadrado é igual à soma do quadrado dessa medida com o quadrado dessa medida, certo? Quanto vale essa medida aqui? Essa medida não vale o valor de XB menos XA? Essa medida aqui, em azul, não é igual a essa medida aqui embaixo? E essa medida aqui, ela não é XB menos XA? A gente viu isso na primeira aula de geometria analítica? XB menos XA. Então, D ao quadrado vai ser XB menos XA ao quadrado, que é o valor desse cateto. A gente está fazendo o teorema de Pitágoras aqui. Mais o valor desse outro cateto aqui, certo? Se vocês quiserem, a gente pode até nomear aqui. D ao quadrado, isso daqui eu vou chamar de cateto C e aqui eu vou chamar de E, tá? Então, pelo teorema de Pitágoras, D ao quadrado é igual a C ao quadrado mais E ao quadrado, certo? C ao quadrado é XB menos XA ao quadrado. E esse outro cateto aqui, essa medida, essa medida, não é igual a essa medida daqui? Essa medida aqui? Quanto vale essa medida? não é o valor de YB menos o valor de YA? Então, aqui de novo, esse outro cateto vale Y... YB menos YA ao quadrado. Uma coisa interessante aqui, importante vocês observarem, como eu estou elevando isso daqui ao quadrado, não importa vocês colocarem XB menos XA, ou XA menos XB, YB menos YA ou YA menos YB. No final, a gente vai ter o mesmo resultado, porque isso está sendo elevado ao quadrado, certo? Então, só vamos isolar aqui. O valor de D é igual a raiz quadrada de XB menos XA mais XB menos XA ao quadrado, mais YB menos YA ao quadrado, certo? Essa é a forminha da distância entre dois pontos num plano carteliano. A distância entre dois pontos vai ser a raiz quadrada... Nossa, gente! Um ninho aqui, aqui é A, né? Vai ser a raiz quadrada do delta X aqui elevado ao quadrado, mais o delta Y elevado ao quadrado. Tudo bem com isso? Só um exemplo aqui agora para a gente terminar a aula. Quero calcular a distância entre os pontos A e B, sendo A, 1 e 8, e B, 4 e 12. Então, distância vai ser a raiz quadrada de X de A ou X do B. Vamos fazer o X do B. X do B menos X do A ao quadrado mais YB menos Y de A elevado ao quadrado, certo? Como fica isso daqui? Raiz quadrada de 4 menos 1 3 3 elevado ao quadrado 9 mais 12 menos 8 12 menos 8 é 4 4 elevado ao quadrado 16 Quanto é 9 mais 16? 25 Raiz quadrada de 25 5 Então, a distância entre os pontos A e B A, o ponto 1 e 8 e B, o ponto 4 e 12 é 5 Certo? Bom, gente Por hoje a aula é isso Espero que vocês tenham entendido esses conceitos que são bastante importantes Qualquer dúvida que vocês tiverem sabem que podem falar comigo tá? diretamente no Facebook no pelo grupo ou no privado mesmo Pode tirar dúvida também nas monitorias que a gente for fazendo aí Fiquem à vontade da maneira que vocês quiserem E eu vou colocar uma lista também de geometria analítica do que a gente tem até agora que eu acho que já dá pra fazer uns exercícios legais E aí eu vou fazer naquele esquema Coloco um pouco da lista dos exercícios um pouco mais de exemplo pra vocês treinarem os conceitos E depois exercícios mais voltados pro vestibular pra vocês treinarem pra prova Certo? Então uma boa semana pra vocês, gente Até a próxima aula